E dando continuidade ao nosso evento, temos agora um pitch do nosso patrocinador, Backbase, com seu Country Manager para o Brasil, Vini Lima, e ele vai nos falar sobre Engagement Banking. Por que isso é a solução para a real transformação digital? É com você, Vini? Bom dia, bom dia Cida, bom dia time, bom dia Cantarina Brasileira e audiência, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Catrini, se você me permite, eu vou compartilhar a minha tela aqui, acho que vai ajudar bastante nesse debate. Bacana, estão todos vendo? Sim. Legal. Bom, o que eu queria aproveitar e compartilhar com vocês, um pouco dessa experiência que a Backbase traz, quase 20 anos de história, duas décadas, e um ponto de vista que a gente aprendeu ao redor do mundo, e que a gente teve o prazer hoje de colaborar e compartilhar com o nosso público brasileiro, clientes, amigos, colegas, parceiros, e aí falar um pouco dessa plataforma e um pouco do conceito de engajamento bancário. Eu ia começar falando um pouco que a gente vive hoje já na era da plataforma. Muitos de nós familiarizados com esse conceito, mas às vezes fica até difícil de imaginar a vida sem alguma dessas plataformas. Eu, por exemplo, não me vejo, às vezes, saindo de um jantar à noite e tendo que procurar um táxi, sendo que tem uma plataforma que consegue orquestrar muito bem essa solução que eu preciso na minha logística para chegar até em casa de uma forma segura e eficaz e até, de uma certa forma, economicamente efetiva. Essas plataformas estão conquistando o mundo, transformaram a vida de bilhões de pessoas, os serviços são ótimos, disponíveis instantâneos, está no smartphone, você precisa pedir uma comida, dá um clique, você precisa pedir um carro, você aperta um outro botão. Então, é tudo muito fácil, amistoso, já faz parte aí, tanto de quem é mais digital, de uma geração mais nova, até meus pais, meus avós que precisam aí pedir um aplicativo, já estão utilizando isso. Quando a gente olha para a indústria financeira, a gente entende que existe uma transição que estamos vivendo, que isso vai acabar acontecendo ou já acontece em alguns lugares, em alguns países, onde o conceito de plataforma vai diferenciar os próximos anos, como o relacionamento com cliente e banco acontece. Talvez uma maneira de começar um pouco mais forte, talvez da maneira que eu coloquei aqui as palavras, mas nós acreditamos, diante de tudo que a gente já viu, e nos últimos 10 anos, a última década, focado em engajamento, focado em relacionamento com clientes, a gente acredita que o modelo de banco tradicional que a gente está acostumado a ver, ele não deve perdurar muito mais tempo, ou seja, a gente já vê modificações do mercado mundial, no Brasil não é diferente, a gente acredita que esse modelo, ele não tem mais muito tempo de vida. Isso porque esses silos que foram criados dentro de banco, ou seja, os últimos 40 anos de tecnologias bancárias que foram sendo criados, foram criados de dentro para fora, ou seja, foram criados para resolver ou o problema de um produto ou o problema de um canal. Ou existem times e canais independentes, ou seja, você tem um silo que roda para cuidar do problema de onboarding, ou para cuidar de um relacionamento com o cliente na agência. Esse silo a gente entende que já está mudando, e o futuro que a gente enxerga para instituições financeiras, bancos, em geral, seria o conceito de plataforma. Seria o conceito de você poder orquestrar a vida de um cliente em uma plataforma única. ajudar o cliente na vida diária, muito parecido com o que Uber, Google, Netflix, tantas outras plataformas conseguiram fazer, desultar mercados, fazer essa transformação que a gente viu acontecendo de antigos players para novos players. Nesse novo modelo, tudo é centrado em cima do cliente. Então, no primeiro círculo, a gente entende que o cliente, ele pode escolher o ponto de contato com o seu banco, ele pode, no segundo círculo, a gente entende que são oferecidos serviços e engajamentos com esse cliente, adaptando todo esse serviço no momento certo, de uma maneira certa, entendendo muito bem esse cliente. Essa troca de conceito, a gente chama do que, a gente chama aqui internamente de revolução e engajamento bancário. É a mudança do paradigma do sistema operacional bancário, que é isso que a gente enxerga aqui na esquerda, para o modelo operacional bancário de engajamento, de conceito de plataforma mesmo. Queria falar como que a gente faz isso, de que maneira que a gente vê isso acontecendo e traz hoje até esse mindset para o Brasil. A gente tem uma missão de arquitetar o banco em torno do cliente. Tudo começa colocando o cliente no centro do que a gente faz, ajudando as pessoas com finanças diárias, seja milênios, famílias, com crianças, microempresários, pequenas empresas, grandes corporações. Impulsionando essas jornadas dos clientes, removendo todo atrito, tornando cada jornada instantânea, agradável. E tudo isso é orquestrado por uma poderosa plataforma de engajamento white label, que dá o poder de uma grande tecnologia, poder competir efetivamente numa era de engajamento bancário. Esse novo paradigma de engagement bank, ou de engajamento bancário, ele cria realmente oportunidades empolgantes. Eu gostaria de compartilhar aqui algumas delas de uma maneira bem rápida. A primeira dela é uma ideia simples, mas é extremamente poderosa. É uma plataforma de engajamento que pode encantar clientes e capacitar funcionários, empoderar funcionários. No modelo bancário tradicional, esses modelos são tipicamente opostos, separados um do outro. Muitas vezes até de uma forma dolorosa e inconsistente um do outro. Parece uma ideia muito simples, mas quando a gente enxerga como é feito hoje, esses sistemas de bancos atuais, eles são em paralelo, são de uma forma distinta. Não é incomum um gerente de um banco ter que passar por oito, dez, quinze sistemas para poder fazer uma operação. Não existe o conceito de uma plataforma, nenhuma tela, tudo centralizado no local. O EBP, ou o que a gente chama de engagement banking platform, ele é constituído no início de uma plataforma totalmente omnichannel, permitindo que clientes, da mesma forma funcionários, colaboradores do banco, consigam usar toda essa orquestração, toda essa informação que se fica dentro de uma plataforma só para poder interagir. Então, muito, de novo, o conceito de plataformas que hoje conseguem fazer essa interação com o motorista de um aplicativo, é a mesma plataforma que você utiliza para fazer a chamada desse veículo. Uma segunda oportunidade seria a digitalização das jornadas de operação interna. É muito mais do que um UX bonito, uma interface bonita. Trata aí de resolver todos os problemas ou todos os desafios para remover atrito, qualquer fricção nas operações de negócios, processos internos que estão no centro da transformação digital. É o momento que você reimagina a maneira que você atende clientes de bancos de uma maneira sem atrito, de uma maneira amistosa, vamos dizer assim. É aqui que você pode reduzir drasticamente os custos operacionais de uma instituição financeira. removendo esses silos de canais, a gente entende que com o tempo, com a plataforma de engajamento bancário, vai substituir a maioria, se não todos os aplicativos de seu canal web, celular, mobile, de agência, dez vezes mais eficiente, com um custo significativamente menor. Também acreditamos que o IBP deve reduzir o seu sistema, talvez o peso que você coloca sobre o seu core bancário, que um banco tem que colocar dentro do sistema bancário para poder rodar certas operações de engajamento. A gente acredita que o banco, com o tempo, volte a ser, ou o core bancário volte a ser o que ele foi criado para ser, um sistema de registro. E plataformas como essa, como a Backbase, seja a plataforma de relacionamento e orquestração bancária. E aí, finalmente, a terceira oportunidade que a gente enxerga é o conceito de plataformas. Alguns clientes nossos costumam dizer que a Backbase é a plataforma das plataformas. É um lugar onde tudo se junta, onde bancos conseguem pensar e fazer uso dessa plataforma para ter um melhor time to market ou para poder entender melhor seus clientes. O IBP, o Engagement Banking Platform da Backbase, ele é onde o gerenciamento todo de entrada e saída de informações acontece. Toda a orquestração e relacionamento com o cliente acontece. Aqui nesse círculo laranja, eu dei destaque para uma das coisas que a gente agrega muito bem, que é a integração com o core. Então, a plataforma, ela fica no topo dos sistemas operacionais legados, onde não há necessidade de um banco ter que mexer em algo que é essencial para a função dele, para ele que ele atua muito bem. Não há necessidade de substituir isso de uma forma disrupta, muito rápido. Pode criar instantaneamente camadas de engajamento que atendam os clientes. Ou, se você optar por um porto bancário, um sistema novo, a gente também integra com esse sistema de uma maneira muito rápida, podendo dar foco e velocidade no que é mais importante hoje, cuidar do cliente. Diferente de bancos que, como eu falei no começo, tendem a cuidar do problema de dentro para fora, às vezes resolver o problema do core, para poder dar mais velocidade e time to market para os seus produtos, a gente faz ao contrário. A gente entende muito bem a vida do cliente e vem resolver isso de fora para dentro. Nessa segunda oportunidade, esse segundo destaque aqui que eu dei para o Open Bank, a plataforma poder dar acesso direto a dados, poder integrar com agregadores de contas, e, dessa forma, a gente trazer dados de bancos terceiros, iniciar pagamentos por meio de terceiros. Tudo isso, de novo, em uma plataforma só, sem o cliente, eu tenho que passar de tela para tela, de sistema para sistema ou de aplicativo para aplicativo. E, por último, o que talvez é a parte que mais me anima, é essa integração com esse mundo rico de fintechs. Se a gente for pensar em uma solução hoje inteligente de um banco que realmente entende o cliente, não é comum pensar que ali é quase que criado, alguns chamam de arquitetura espaguete ou uma arquitetura coxa de retalho, você vai inserindo pedaços de tecnologia para poder entregar o que o cliente, hoje em dia, demanda ou para você se manter aí na vanguarda de um produto em excelência. Com a plataforma das plataformas, essa orquestração é feita no local. Então, o engajamento, ele está diferente, conectando com fintechs inovadoras, dando acesso instantâneo a novos produtos e recursos para banco de uma forma inteligente, de uma forma rápida, de uma forma centralizada. E aí, finalizando aqui, é abrindo para a gente poder até bater um papo sobre isso. Em resumo, a gente fala muito da arquitetura bancária em volta do cliente. Resumindo tudo isso que eu disse, é poder encantar clientes, poder capacitar e empoderar funcionários, poder digitalizar operações e transformar custos menores para bancos, mais efetivos para os seus clientes. E, por último, alavancar nesse ecossistema muito rico de fintechs e parceiros, cada vez mais bancos precisando ir além da questão bancária e mais na questão vida cliente. Muito bom. Muito obrigada, Backbase, pelo apoio, pela mensagem, pelas informações super importantes. E quem está aqui, que quiser saber mais, acesse o nosso informativo. Em breve, a nossa pesquisa patrocinada pela Backbase sobre a evolução digital nos produtos e serviços dos bancos no Brasil. Não percam. Mais uma vez, muito obrigada, Vini. Se tiverem perguntas que não puderam ser respondidas agora, a gente vai encaminhar, tá bom? Para o Vini, para que ele responda. E agora nós vamos trazer para vocês... Oi, desculpa, pode falar, Vini. Só replicando o seu agradecimento. Muito obrigado pela oportunidade. Um bom evento a todos. Tchau.